Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao anime Underground, é um review completo, totalmente colorido e com várias animações do décimo capítulo de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Toysai. Mas antes, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 10, Coração Esmagado Iniciamos vendo que Percival abandonou aquele estilo cabeludo de ser, e o garoto confessa que se sente muito melhor assim, E não foi somente o cabelo que voltou ao normal, pois ele também ganhou uma nova roupa, já que Nassins havia queimado as suas antigas. E essa nova roupa bem estilosa, foi Dolores que tinha feito para o Nassins alguns anos atrás, porém, elas ficaram bem pequenas e não couberam nele. E ouvindo e vendo aquilo, Sim comenta com aquele ar de sarcasmo. Ainda bem que você é um anão. No entanto, Percival concorda. E Doni ri da cara de Sim, dizendo que os seus insultos não irão funcionar com Percival. Naquele momento, um outro evento muito importante também acontecia. As fadas que antes julgaram Nassins injustamente por pensarem que o desfiladeiro havia entrado em colapso devido aos seus experimentos e drogas, imploravam pelo seu perdão, dizendo que lamentavam muito e que estavam arrependidas por tudo que fizeram. No entanto, Nassins comenta que o fato dos monstros terem enlouquecido, foi sim um efeito colateral da sua droga. As fadas ouvindo isso, então questionam o porquê disso ter acontecido. E Nassins segue explicando. Assim que Ordo desapareceu, algo começou a consumir a força vital de tudo. Ainda não sei se essa doença é causada pelo homem ou é natural. Mas tudo o que eu fiz foi pará-la. E ele termina dizendo que no fim, elas não deveriam agradecer a ele, e sim aquele garoto, o Percival, a sua cobaia. Pois foi graças a ele que ele conseguiu testar a droga antes de usá-la diretamente no desfiladeiro. Pois segundo ele, uma droga feita corretamente pode vencer qualquer tipo de doença mortal. Mas uma droga misturada incorretamente tem o poder de destruir até mesmo todo um desfiladeiro. Ao descobrir que Percival serviu de cobaia para um teste tão perigoso, Donnie adverte seu companheiro, questionando quando ele irá parar de riscar sua vida desse jeito. Mas de toda forma, as fadas agradecem Percival, dizendo para ele, Obrigado cobaia por ter salvo o nosso desfiladeiro. No entanto, Sim comenta que aquela doença, ou seja o que ela for, não afetou apenas a fauna e a flora daquele local, mas que também está infiltrada em todo o solo. E que é por isso que as preces de Dolores não alcançaram a mãe terra. Nassins fica pensativo. Ele não imaginava que aquilo estava contaminando toda aquela área. Já a pequena raposa, Sim, sente alguma coisa. E questiona se o vento que vem daquele buraco teria alguma relação com tudo que está acontecendo ali. Porém, quando todos direcionam seus olhares para aquele local, eles notam a presença de algo estranho, que deixa todos perplexos. Pois daquele buraco, uma criatura muito bizarra estava surgindo. Um monstro na forma de uma cabeça enorme, ligado a seis braços, com uma pele pálida e com veias saltando do seu corpo. No entanto, aquele rosto medonho era familiar. Mesmo com aquela forma, Nassins não deixaria de reconhecê-lo. Aquele monstro, de alguma forma, era gordo. A criatura salta do penhasco. A sua queda ao chão provoca um enorme estrondo e um tremor. Aquele monstro dá um grito assustador, emanando a mais intensa forma. Ao ver aquilo, Percival, bem impressionado, grita dizendo, Uau, aquele é o avô de Nassins? Ele é três vezes maior do que o meu. Mas Donny, que estava do lado dele, responde dizendo, Mas é claro que não, seu idiota. Mas, sem pensar duas vezes, Nassins, em desespero, corre na direção daquele monstro, dizendo, Por que você está assim? Onde você esteve por todo esse tempo? Mas aquela criatura ignora totalmente Nassins. Aquele monstro pretendia fazer alguma coisa. Sua boca começa a inchar rapidamente, até que ele cospe uma massa gasosa extremamente densa. O que rapidamente começa a se espalhar por todo o desfiladeiro. E Tony logo percebe que aquele gás era venenoso, e que estava matando toda a floresta. Já Nassins estava paralisado. Ele não conseguia acreditar naquilo que estava vendo. O garoto se recorda de um momento com seu avô, onde ele pergunta para Ordo se ele já pensou em alguma vez deixar o desfiladeiro. E Ordo responde que nunca pensou nisso, pois aquele lugar era o melhor local para suas pesquisas medicinais. E que o mais importante, a sua família estava ali também. Nassins grita pelo nome do seu avô, implorando para ele parar. O garoto tenta chegar mais próximo. Ele tenta fazer suas palavras alcançarem seu coração. Ele questiona perguntando por que ele está fazendo isso, já que aquele lugar é a sua casa. Então ele implora mais uma vez, Por favor, pare com isso. Por favor, diga algo. O que transformou você nisso? E por um momento, Ordo parece escutar e reconhecer Nassins. Ele tenta dizer alguma coisa, mas não consegue completar suas palavras. O monstro Ordo entra no estado de fúria. Ele começa a gritar dizendo uma única coisa. Esmagar. Esmagar desfiladeiro. E diante do seu avô naquele estado, Nassins não consegue entender como seu avô foi se tornar aquilo. O garoto, mais uma vez, se recorda de um momento entre os dois. Onde ambos, felizes, observavam o desfiladeiro. O lugar que era o lar deles. E é por isso que Nassins diz com todas as suas forças que irá proteger aquele desfiladeiro porque seu avô amava aquele lugar. Mas, para aquele monstro, Nassins não passava apenas de uma presa. Ordo avança na direção de Nassins. Percival, infelizmente, Percival, infelizmente, não consegue chegar a tempo. O garoto é capturado pelo monstro que um dia foi seu avô. E diante da morte iminente de Nassins, Percival grita em desespero pelo seu nome. O garoto começa a ter o seu corpo esmagado pelas mãos daquele monstro. Porém, antes que o pior acontecesse, alguém segura o braço daquela criatura. Essa pessoa era Dolores, a irmã mais velha de Nassins, que não iria permitir que aquele monstro retirasse a vida do seu amado irmão. E ao segurar com muita força o pulso daquele monstro, ela acaba fazendo ele soltar Nassins, que cai em queda livre. Mas Percival corria imediatamente em sua direção para segurá-lo. Dolores pergunta a Ordo se ele irá realmente ferir sua própria família. Mas aquele monstro não o responde. Ele simplesmente abre a sua boca e atira contra Dolores, o mesmo gás venenoso que usou para destruir a floresta. A gigante tem metade do seu corpo atingido diretamente por aquele gás. E vendo aquela cena, Nassins entra em estado de choque. Mais uma vez, ele se recorda de um outro momento, onde ele perguntava para Ordo, se Dolores, mesmo sendo uma gigante, também seria sua irmã mais velha. E Ordo respondia, sim, claro, ambos podem ser de raças diferentes, mas isso não importa, pois nós somos uma família. Naquele momento, sem hesitar, Nassins avança. O garoto se aproxima da sua irmã, que está caída no chão com parte do seu corpo coberto por aquele gás venenoso, que parece estar decompondo o seu corpo. Nassins grita em desespero, perguntando por que Ordo fez isso com sua irmã, com sua própria família. Pare de gritar, moleque. Isso tudo só aconteceu porque você ficou no caminho. No entanto, quem disse isso não foi Ordo, e sim, uma outra criatura, que segue dizendo, que uma criança como Nassins não consegue entender a beleza solene e imparcial da morte. Percival reconhece aquela criatura, a fada que Nassins havia capturado e que ele mesmo soltou. Finn comenta que esta fada é o ser responsável por ter transformado o herbalista naquele monstro. E a fada, por sua vez, fica impressionada por encontrar uma raposa falante. Mas Percival apenas quer saber uma única coisa. Por que ele está fazendo tudo isso? E é então que aquela fada, sorrindo, responde. Porque este homem é um pecador. E, por fim, ela ordena para que Ordo pague pelos seus pecados e destrua o desfiladeiro. E sem excitar, seguindo as ordens daquela fada, Ordo avança. Aquele monstro estava prestes a bocanhar Nassins e Dolores, prestes a tirar a vida daqueles que um dia ele chamou de família. Porém, Percival não iria permitir. O garoto avança, contudo, na direção de Ordo, atingindo o monstro com uma cabeçada. E assim, impedindo que ele alcançasse os dois, o lançando para trás. Ainda em estado de choque, desolado, Nassins pedia por ajuda, se perguntando o que ele deveria fazer. Mas, neste momento, alguém puxa Nassins pelo ombro. Pois Percival não iria abandonar seu novo amigo. Abraçando Nassins, o garoto diz que juntos, ele irão trazer de volta a Ordo, trazer de volta o seu avô. E aquele gesto e aquelas palavras confortam o coração de Nassins. Ninguém ali, além de Percival, sabia qual era a dor de perder um ente querido. E por isso, ele não iria permitir que uma família feliz fosse destruída desta forma. pelo meu avô e pelo seu avô iremos lutar contra este mal. Percival continua no próximo capítulo, intitulado A Ira de Percival. E é assim que termina o décimo capítulo de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a nova história dentro do universo de Nanatsu no Taisai. Eu quero saber de vocês, o que acharam desse capítulo da aparição de Ordo transformado nesse monstro bizarro? Será que de alguma forma Percival irá conseguir trazê-lo de volta? Deixa aí a sua opinião nos comentários, vamos conversar muito sobre tudo isso. E eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Emanuele e Jéssica e Nicolas, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E ao Igor, que fez essas lindas animações. Muito obrigado. E eu agradeço também a cada um de vocês por assistirem esse vídeo até aqui. Eu espero vê-los, claro, no próximo vídeo também. Falou, fui, é nóis!